Finalmente, pessoal, começamos então a nossa segunda aula de reposição. Lá no Instituto, a gente estava discutindo esse tópico, na verdade, o último tópico, a gente chegou a entrar nele e, na verdade, apesar dele ser o mais importante e o que, no final das contas, amarra todas as coisas aqui, nós não devemos ler ele até o final, porque o que interessa mesmo está no começo. Nós chegamos a ver aqui, o primeiro é esse segundo parágrafo. Aqui eu tenho como editar ele. Ótimo. Então, é o seguinte. Eu chamei a atenção de vocês. Primeiro, é para esse negócio que a nossa autora está falando aqui. Ela diz que um indivíduo tem capacidade de avaliar, pesar, julgar motivações, inclinações, intenções, as demandas colocadas pelas circunstâncias. Ele é capaz de prever ou imaginar as consequências para si mesmo e aquelas que vão atingir os outros. E isso, convém lembrar, a circunstância que envolve ou que apresenta um aspecto moral que possui algum tipo de dilema moral ou ético, é uma situação, é uma circunstância em que você sempre tem mais de uma pessoa. A questão é sempre intersubjetiva. Alguém deve agir e essa ação vai repercutir em outra pessoa, pelo menos em uma outra, ou em outras. Então, qual que é, no final das contas, o nosso problema é que nós, por meio de uma escolha, uma deliberação e uma atitude, onde nós instauramos aí, digamos assim, uma cadeia de acontecimentos que vai atingir outra pessoa, outros indivíduos e tal, e que não afetaria ninguém se tivéssemos escolhido outra coisa ou simplesmente não tivéssemos agido, o que também é uma escolha. E que, por vezes, não é a melhor. Acabei de lembrar isso. De modo que, ao avaliar essas consequências, é inevitável que a gente responda por aquilo que a gente faz, uma vez que partiu de uma iniciativa do indivíduo, uma iniciativa nossa. Bom, daí ela diz que é preciso avaliar a conformidade entre meios e fins. E, nesse parêntese, ela comenta que empregar meios e morais para alcançar fins morais é impossível. Ela está comprando esse peixe aí de um autor alemão, que é o Kant. Um dos filósofos mais importantes da história, a bem da verdade. Mas isso aí é um problema, porque você dizer que os meios são, em si mesmos, morais ou morais, de algum modo é imaginar que possa haver, que possa existir meios, independente dos feitos. Mas, na verdade, o que torna um meio moral ou legítimo, aceitável, etc., é o fim, a que se propõe. O Kant chega a dizer que a mentira é injustificável em qualquer circunstância. Mas não é difícil, não é? Eu acho que você tem isso em sala de aula, vocês vão se lembrar. Não é difícil imaginar uma circunstância em que o melhor se fazia mentir. Como Kant era alemão, se ele estivesse na Alemanha, alguns poucos séculos depois, de quando ele vivia no século XVIII, se ele estivesse lá no século XX. Alguém batesse na porta dele, por favor, Kant, me esconde aqui. A SS está vindo atrás de mim, e eu sou judeu. Pronto, Kant, esconde. Aí a SS bate na porta, e aí tem um judeu escondido aqui. Ora, ele não vai mentir, ele vai entregar o sujeito. Isso é muito estranho. Quer dizer, tudo indica que o único meio em conformidade com o fim moral, nesse caso, seria mentir. O que mais? Vai ser sincero? Vai ser leal com a SS? Tem alguma moralidade nisso? Quer dizer, na medida em que você coloca regras, digamos assim, de conduta, que abstraem ou que não consideram as especificidades das circunstâncias, você reduz a ética a um manual de etiqueta. Você transforma ela em uma fórmula de como bem proceder em qualquer circunstância. Só que isso, na verdade, é absurdo. Na prática, as pessoas são tranquilamente capazes de perceber quando um manual de ética, ele, na verdade, é moralismo. Moralismo, no final, você consegue ser isso. Você querer tornar o que é uma questão prática, e, portanto, ela acontece ali, segundo uma circunstância específica, envolvendo problemas singulares, próprios e tal, você tornar um problema, esse caráter, um problema que é vivo, em algo que, sei lá, uma tabuleta de mandamentos, isso usaria a conta de resolver, e não resolve. Moralismo, no final das contas, é isso. Imaginar que a ética é independente do processo em que os indivíduos se encontram e se envolvem em problemas. Os problemas... Mas por que discutimos essas coisas? Justamente por conta da complexidade deles. A ética, vocês percebem, não é um âmbito de formatação de anjinhos, santos, carolas, nada disso. Muito antes, pelo contrário, nós já vimos isso antes, nós estamos aqui em um verdadeiro campo de guerra. Isso aqui é uma arena de luta. Essa luta é uma luta para fazer com que haja universalidade no reconhecimento dos valores, e essa universalidade não só falta quando comparamos diferentes culturas, mas também no interior de uma mesma cultura e sociedade. Nós vimos lá em cima, nesse texto, que a autora, inclusive, diz que a violência é percebida como o uso de força física e constrangimento psíquico para exercer um assédio, uma coação contra alguém, fazer com que um indivíduo, um sujeito, se rebaixa a condição de objeto, ou seja, aquele que é um fim em si mesmo, um indivíduo, de repente se torna meio. E, aliás, por conta disso, e é o Kant quem diz isso, que ele condena, por exemplo, a mentira, em todas as circunstâncias, porque, por meio dela, você induz outro indivíduo a agir como se ele estivesse ciente das condições em que ele encontra a circunstância, a situação na qual ele vai ter que lidar, de alguma forma. Em outras palavras, mentira é manipulação. A mentira atenta contra os laços sociais porque ela rompe com a confiança, a expectativa, a lealdade, essas coisas. Agora, uma vez que você tem uma milícia, tal como a ASS, na Alemanha, na verdade, você já mantém ali um solo muito fértil para... constituir uma moral entre os indivíduos. É um pouco sobre isso que o nosso último texto vai falar. Quer dizer, nós aqui ainda estamos num patamar muito geral, muito abstrato da nossa discussão. Falta perceber, por exemplo, em que medida o direito, portanto, o Estado, são antiéticos. Do que eu estou falando? Nós vamos ver isso lá para frente. Não vamos adiantar essa novela agora, não. Por enquanto, nós estamos falando ali de conformidade entre meios e fins. Evidentemente, você não vai usar qualquer meio para atingir um determinado fim. Um fim, ele, de algum modo, coloca para nós o que seriam os meios mais adequados. Alguns, eventualmente, melhores ou menos piores do que outros. De modo que esse negócio de usar meios imorais para alcançar fins morais é entender que meio e fim, ou seja, causa e efeito, são coisas que não estão numa relação. E isso é um absurdo. Isso é simplesmente um nonsense. Mas isso não é ainda o que nos interessa aqui. O que é realmente o importante nesse parágrafo é o que vem logo na sequência. Ela diz aí que o indivíduo ele tem a obrigação moral, evidentemente, respeitar o estabelecido ou de transgredir o que é estabelecido se isso que está estabelecido foi moral ou injusto. Ela está falando do que quando ela usa esse termo estabelecido? ela está falando de algum, sei lá, regime político aí que... Oi, pode falar. Nayara, eu não ouvi o que você disse. Por favor. Ou você abriu aí por acidente. Às vezes acontece isso, né? Mas se você quiser aí comentar alguma coisa, por favor, faça. É que agora eu fiquei curioso. Ah, abriu sozinho. Beleza. Abriu sozinho e... Que coisa, que azar. Por acaso, você estava falando com alguém durante a aula. Essa transgressão aí do estabelecido não é exatamente das que somos obrigados, né? do que que ela está falando aqui. Se há uma... obrigação de respeitar o estabelecido ou de transgredir o se ele for imoral ou injusto... Ela vai ser ligeiramente, mas não muito, mais clara a respeito do que ela está dizendo aqui. quando ela chega um pouquinho lá abaixo e diz... Os palágrifos são os mais importantes do texto. Esse, em especial. E nele, vejam o que que ela está dizendo, né? Que o indivíduo moralmente virtuoso poderiam dizer, né? O sujeito que tem uma noção bem assentada das coisas ele discute com si mesmo e com os outros o sentido dos valores e dos fins estabelecidos igual em indaga se devem e como ser respeitados ou transgredidos por outros valores e fins superiores aos existentes. Perfeito. logo do que que ela está falando cá em cima estabelecido que o indivíduo tem obrigação de respeitar ou transgredir caso o estabelecido seja imoral o que que é a própria moral. Talvez ela tivesse que gastar aí alguma tinta algum latim alguma papelada aí para nos explicar isso caso ela tivesse resolvido nos dizer de forma clara sobre o que que ela está falando ela parece que preferiu deixar a coisa entre linhas e não foi tão difícil achar esse negócio não na verdade com a dica lá embaixo fica fácil o estabelecido é a moral nós temos a obrigação de respeitar a moral ou de transgredir a moral obrigação qual? obrigação moral de transgredir a moral estabelecida se a moral for imoral ou injusta e bom aí a questão não é a moral o que nos diz quando alguma coisa uma atitude um pensamento uma intenção etc é moral ou imoral ou é boa ou má justa ou injusta correta incorreta é não é é a moral que nos diz a moral é o conjunto dos valores estabelecidos comunicados né bem acordados com os demais indivíduos e pelo meio dela nós podemos guiar o nosso comportamento né os nossos nossos costumes nossos hábitos etc a bem da verdade costume né é é é é o próprio estabelecido o costume é aquilo que é o hábito o hábito o habitat onde o humano mora que os romanos traduziram como morada moral né é e aí como que a moral pode ser imoral os antropólogos é aqueles das ciências sociais né eu não digo antropologia filosófica antropologia enquanto ciência estuda diversidade as diferenças etc dos digamos das diferentes culturas nações e as suas particularidades esse tipo de coisa é digamos assim estuda as diversas manifestações do fenômeno humano por aí afora não é só que por conta de uma coisa dessas na antropologia costuma-se pensar que os critérios que nós possuímos para dizer o que é correto e o que é incorreto bom ou mal são culturais não é e que por isso um costume é de uma presente numa outra cultura e que a nós pode parecer violento eventualmente não é violento para eles que não percebem assim e nós não temos direito de meter o bebelho porque nós temos um limite digamos um óculos cultural nós julgamos a cultura dos outros através dos filtros das lentes da nossa cultura então o que isso quer dizer que não há como afirmar que a violência que o mal e o bem existem de fato eles são mera convenção na cabeça dos antropólogos não é quer dizer se você ver que em alguns países ali da África subsaariana existe um costume de estirpar o clitóris das mulheres quando elas chegam à adolescência e costurar a vagina de modo que só permita que ela tenha uma função reprodutiva diante de um costume desse você segundo eles não poderia dizer que ali há uma manifestação de algo que devia se perceber como violência ou talvez um caso dos países islâmicos onde as mulheres são obrigadas a usar burka e numa brincadeira dessas esses antropólogos chegam a mostrar para a gente vídeos no youtube onde as mulheres estão lá dizendo que em nossa cultura a burka é natural nós defendemos o uso da burka não nos sentimos constrangidas coagidas de forma alguma por usar a burka bom o que mais que essas mulheres diriam se elas gravassem um vídeo dizendo outra coisa o que que poderia acontecer quando elas chegassem em casa não é mesmo afinal elas já sofrem essa violação da individualidade delas tendo que usar aquele negócio da cabeça aos pés e que nem é como se diz por aí para de algum modo proteger as mulheres do assédio sexual dos homens porque eles continuam exercendo assédio sexual sobre as mulheres mesmo elas usando burka então o que que nós diríamos para o antropólogo nós temos critérios que não são culturais eles são ontológicos e um combinado que aconteceu sei lá no Brasil ou cá nas Américas ou sei lá onde que fez com que a gente pensasse assim mas que não convenceu eles o que aconteceu foi que aos dois mil e trezentos anos atrás lá no Mediterrâneo o sujeito disse assim pronto eis inclusive vamos colocar isso aí em negrito porque aqui nesse parágrafo que é o primeiro desse tópico ética e violência ela repete o que ela já tinha falado no final do primeiro tópico só que aqui a coisa está com todas as letras está assim de forma muito clara a integridade física e psíquica não é algo digamos da ordem simbólico a integridade física ela em primeiríssimo lugar é material não é qualquer indivíduo dotado de sensibilidade é capaz de compreender que esse critério aí para a gente poder distinguir o que é correto e o que não é qualquer indivíduo desse pode a partir disso chegar nas mesmas conclusões ainda que óbvio algumas coisas ainda não se percebem tal como ela diz aqui principalmente quando não diz respeito àquele que pratica a violência eu havia dito aí na aula passada acho que já venho dizendo isso há mais tempo o que diz respeito ao racismo ao machismo homofobia bolinho não sei o que o Brasil avançou um bocado por incrível que pareça porque a gente pensa que o Brasil é pura selva não é por incrível que pariu o Brasil de fato pelo menos em alguns aspectos avançou muito e é justamente por isso que hoje a gente assiste aí uma reação de um pessoal que faz bastante barulho não é inclusive porque agora hoje em dia nós temos por exemplo internet para caso a gente vá organizar alguma coisa organizar as manifestações e por aí esse pessoal está percebendo que perdeu e riu já não pode mais assim pisar na cabeça da mulher ou do negro ou do índio ou de não sei quem e rir não dá mais para fazer piada o Brasil deixou de de ter graça não é isso que eles falam quer dizer não dá mais para exercer o escárnio que é o que eles chamam de humor agora na hora que sem querer eles fazem piada com quem está e é no andar de cima aí rapidinho eles pedem desculpa foi o que o Danilo Gentili falou quando ele comentou o negócio do metrô lá em Higienópolis não sei se vocês se lembram desse caso aí ele disse a única vez que eu pedi desculpas por uma piada que eu fiz foi quando eu comentei que os velhinhos de Higienópolis os judeus de Higienópolis não queriam que fosse construída uma estação de metrô no bairro até a última vez que eles viram um trem ele estava indo para Auschwitz por incrível que pareça essa piada é boa quer dizer é contundente quer dizer tem um bocado de mau gosto aí também mas ele não está falando de judeu em geral ou menos ainda aqueles que foram de fato para Auschwitz ele estava fazendo uma piada com aqueles de Higienópolis que não são exatamente iguais aos que não saíram da Alemanha as pessoas tendem a achar que o povo judeu é homogêneo não é não é de jeito nenhum mas isso também não é o nosso assunto o fato é que fazer piada com mulher mulher grávida negro sei lá gay índio anão deficiente físico ou qualquer coisa pode e sem direito a pedir desculpas depois e com todo requinte da babaquice que é o que ele chama de morro eu comento isso porque eu vi assim sem querer passei por uma entrevista que estava na TV e o cara comentando isso e o cara ele é incrível ele não só tem assim essa eu nem diria que é audácia né mas é algo inferior de dizer de confessar a única vez que ele pediu desculpas por uma piada foi quando ele tentou pisar em quem pisa na cabeça dele mas ele ainda se envaidece disso isso que é o é o estúpido né quer dizer o canalha ele não é só alguém que se orgulha da burrice que é o caso do estúpido ele se orgulha é é do mau caráter da má índole dele mas então pessoal toda a nossa questão é a seguinte é preciso que a sociedade a população né possa perceber que a cultura não só a nossa em geral todas as culturas e muito especialmente de alguns séculos para cá eu diria assim muitíssimo especialmente de meados do século XIX para cá mas também poderia dizer do século XX para cá e isso não vem ao caso o fato é que é preciso perceber que a cultura não está aí para ser cultuada né que ela está recheada de violência que é preciso enfrentar essa essa violência porque ela muito antes já nos afronta né e não cabe esperar por alguém fazer isso não há quem esperar nós somos aqueles por quem esperávamos não há outros né toda a nossa questão aqui é prática e é uma questão que se manifesta de forma particular com riqueza de detalhes por exemplo entrar em sala de aula espero que vocês se formem na licenciatura e tenham essa experiência que bem da verdade na maior parte do tempo é recompensadora mas também tem alguns algumas pedras né no caminho aí e é preciso saber lidar com elas e como que faz para lidar com elas olha não tem manual o que cabe é a gente de algum modo desenvolver o nosso tato né das circunstâncias de modo que elas possam nos ensinar a respeito de novas circunstâncias que porventura surgirem e elas sempre surgem né elas nunca são iguais esse é um é um problema também mas né não existe nada que seja totalmente diferente incomparável singular né tudo que existe existe em uma determinada gradação né a elementos comuns compartilhados por tudo que existe é neles que a gente pode é quem sabe né obter aí algum algum apoio bom mas isso também não é tanto aqui o nosso assunto nós estamos falando então a moral por ser resultado de uma violência que às vezes se percebe mas às vezes não né ela está cheia de valores que não resistem à reflexão e essa reflexão na hora acontece aquele negócio dos padrões de conduta eles são impostos pela sociedade a nós são especialmente nesse momento aqui ó e aqui nós temos os dois parágrafos mais importantes do nosso texto e que fecham todo o entendimento da coisa ela diz aí uma diferença essencial no que toca aos indivíduos que é aquele que sofre e aquele que age ou seja as ações e os encadeamentos os processos que se instauram a partir das ações partem de alguém partem de uma iniciativa partem de uma escolha uma deliberação e de repente um indivíduo se lança a ação e pronto esse que age o agente ele sobre ele vamos falar no parágrafo de baixo quanto aquele que não age ele é passivo passividade vem do latim é passio passio é paixão a paixão é sofrimento paixão não é algo que parte de nós e se exterioriza pelo contrário é algo que nos atinge de fora assim por exemplo paixão de Cristo não era um sentimento romântico era sofrimento é disso que nós estamos falando o passivo ele se deixa governar se deixa arrastar eventualmente ele não tem escolha os impulsos inclinações paixões circunstâncias sorte opinião alheia medo né é pela determinação alheia como por exemplo as crianças a criança ela não é capaz de compreender a razoabilidade dos valores e no entanto é preciso que ela se socialize e portanto que ela introjete de algum modo o que é aquilo que se espera tanto dos outros quanto dela mesma ou seja os papéis digamos assim sociais como se diz na sociologia aquilo que é como ela chamou lá em cima padrão de comportamento a criança só nos resta impor a ela esses padrões e eventualmente nós temos que fazer isso por meio de ameaça não é? é aquela coisa se você não respeitar a sua avó eu vou te dar um tabefe eventualmente a criança vai te trocar e aí você vai ter mesmo que dar um tabefe nela porque senão ela nunca mais vai te respeitar estou fazendo aqui apologia à violência não, não estou não eu só estou só estou dizendo o seguinte a criança não tem capacidade de compreender quando os valores de fato se fazem valer ela não reconhece os valores ela não é racionalmente apta ainda a digamos lidar com isso de forma racional a vontade ela não é o mesmo que o querer o querer muitas vezes ele é impulso a criança é puro impulso você quer sorvete ou pirulita eu quero os dois quero agora não é assim a vontade por outro lado é quando você de algum modo você filtra o querer o interesse por meio da razão quer dizer você avalia as condições de satisfazer esse querer e etc então a criança ela não tem propriamente vontade e ela não responde por aquilo que ela faz os pais vão responder não é por outro motivo claro há também muitas outras ótimas razões mas essa é uma delas que tem tudo a ver com o nosso assunto não é por outros motivos que ser pai e mãe é ter medo também né é se preocupar óbvio né convenhamos vocês aí talvez concordem comigo que se a gente começasse a se lembrar do que aprontava quando estava lá na pré-adolescência né tipo descer a ladeira de bicicleta sem freio fiz isso várias vezes e convenhamos eu acho que nem foi o pior que eu já fiz tem alguém me chamando rapidinho tá conversando com a namorada dele mas então é um milagre que a gente sobreviva a pré-adolescência eventualmente é um milagre que a gente sobreviva à infância à adolescência aos 18 anos à faculdade e tantas outras ao casamento acho que disso aí eu não sei se a gente sobrevive da vida a gente não sobrevive mas enfim é enquanto a criança não chega ali na adolescência onde as relações dela com os outros vão se enriquecendo se aprofundando né a capacidade dela de pensar as coisas né se amplia um bocado e é por isso mesmo que se diz que é uma idade de crise né porque ela passa a fazer passa a pensar de forma crítica crise é o termo grego está na raiz do termo crítica que também é um termo grego crítica não é falar mal das coisas crítica é é uma forma de compreender as coisas e também de não se deter nem se calar quando você está diante de algo que eventualmente nem está da melhor forma né quer dizer não se deve calar quando você está diante de algo que não pode permanecer como está isso não é temeridade não é isso na verdade nem devia se chamar coragem isso devia ser algo natural e por que que não é por que que as pessoas por vezes fogem desse dever nós vamos falar disso depois agora nós estamos falando do adolescente ele começa a se questionar por que afinal eu tenho que me comportar de tal ou qual maneira por que que essa é a melhor maneira ele passa vejam a exercer aqueles primeiros momentos em que a autonomia sua sua condição de sujeito a gente de algum modo ele se torna um protagonista do contrato social quem assinou o contrato social todos nós peraí eu não fui chamado a assinar contrato social não você que pôs os termos do contrato social como assim é isso aqui na medida em que o sujeito pega aquela herança lembra do lado corte ela falando olha e não nasce homem torna-se homem no interior da cultura e a gente diz não peraí se ele não nasce homem então o que ele é ao nascer óbvio que ele nasce homem humano mas isso é uma herança das gerações anteriores e que ele aqui nesse momento vai digamos assim processar ele vai analisar ele vai criticar e nessa brincadeira aí vejam ele vai perceber que alguns valores de fato são razoáveis não é difícil perceber na verdade mas tem alguns que eventualmente não são não são tão razoáveis o tal do bullying engraçado como que isso era uma coisa o racismo como que isso era uma coisa assim que quase que passava como uma uma obrigação por parte dos brancos né assim você faz piada de negro por quê? porque você não é negro muito estranho isso mas era assim que as coisas aconteciam hoje já não se faz esse tipo de coisa impunemente né assim como também você fica pisando na cabeça das mulheres ou dos gays inclusive como você vê que o cara é maior viadinho mas ele tem dez vezes a sua altura vai encher você de poada inclusive tinha um meme muito engraçado que eram dois caras gigantes daqueles bodybuilding né aqueles caras schasenegger de mãozinha dada andando na rua dizendo assim vai lá chama de viadinho é pois é olha não precisa ser né um valentão fortão pra né você exigir respeito convenhamos né sujeitos indivíduos que não reconhecem que o respeito pela pessoa do outro pela individualidade do outro é um valor esse sujeito aí ele também eventualmente não se mostra digno de respeito pior pra ele né uma hora talvez e da pior forma quem sabe ele aprende assim esperamos que aconteça o fato aqui é o seguinte que na medida em que esse nosso moço aqui já é capaz de fazer essa avaliação da moral e perceber que certas coisas que até então eram tidas como normais naturais da cultura né da tradição salve a tradição qual tradição do patriarcado da escravidão ele introjeta aqueles que ele reconhece a razoabilidade e torna esses valores princípios de sua própria mundo ali e é assim que ele passa a colocar esses valores esses princípios como uma exigência a todos os outros e assim todos os outros também fazem se não houver aí né um match como se diz né se as coisas não se encaixarem bom eventualmente alguém não percebeu ainda o que deve o que cabe perceber mas será que o outro percebeu? olha essa pergunta é realmente razoável nós estamos falando de racismo machismo homofobia bullying não sei mais o que formas do desrespeito formas de assédio etc como dizer que isso é não deveria se combater porque talvez fosse um equívoco acho difícil né você dizer algo assim do tipo é não nós devemos ser da paz né é nada que é odioso nos atinge o nada que é ódio toma nosso coração olha sinceramente sujeito que vem se vangloriar dessa espiritualidade toda é um cara que transformou o próprio coração em um shiba porque é incapaz né de reagir contra o que é detestável da forma como se deve de fato agir e sentir sujeito que é indiferente ao que é odioso virou uma pedra é esse aí que é o elevado que já não se deixa atingir por emoções materiais ah isso aí é viu isso é empurcalhado de materialidade engraçado esse tipo de papo não não vem o nosso caso o fato é o seguinte nesse momento aqui em que o indivíduo percebe que certas coisas ele não deve dar continuidade né mas outras ele percebe que sim e eventualmente ele ainda pode quem sabe talvez até aperfeiçoar não sei ele assina o contrato social ele mais que isso ele coloca os termos do contrato e passa a exigir a assinatura dos outros assim como os outros também fazem e eis que aquele padrão no qual nós somos encaixotados pela sociedade que nos impõe esse enquadramento nada mais é do que um combinado que os indivíduos em associação uns com os outros né estabeleceram a partir de si mesmos e é por isso que ela está dizendo aqui olha nosso amigo aqui avalia sua capacidade para dar a si mesmo as regras de conduta mas não era moral que dava as regras de conduta sim e quem é que estabelece a moral o indivíduo em associação com outros indivíduos isso que a gente chama de sociedade as pessoas tendem a pensar que a sociedade é uma coisa diferente do indivíduo não é sociedade seria assim não exatamente a mesma coisa que o indivíduo mas é um grau de ser ser o que? ser humano em que o indivíduo é um polo singular e a sociedade é um polo universal podemos colocar nesses termos né o que é o humano? sociedade indivíduo não existe um indivíduo fora da sociedade não existe sociedade sem indivíduos elementares não é? bom, então eis aí como é que o indivíduo ele se coloca como aquele que estabelece a moral e transgride também quando ele percebe que determinados valores eventualmente caducaram e isso acontece nós temos muitos exemplos no Brasil acho até que eu já citei para ser bem rápido aquela história de que mulheres não podiam deixar cotovelos e joelhos à mostra ao sair à rua pelo Irã não estou sabendo que coisa não estava no Brasil mas é um Brasil que ficou lá para trás né hoje qualquer reacionário conservador tradicionalista não sei o que não dá um pio a respeito de mulheres mostrando joelhos e cotovelo pelo menos eu não não tive o prazer de conhecer nenhum tipo de indivíduo que pense nesses termos acredito que se existia uma minoria ínfima diria até desprezível aliás desprezível já era por conta do que defende nessa notinha aí a nossa autora está lembrando que autônomo o agente né aquele que é ativo é um termo grego autós eu mesmo nomós a norma o autônomo é aquele que estabelece os valores morais assim mesmo o que nós estamos falando da índole dos princípios de onde mais viria a moral ela não brota que nem cogumelo assim como a sociedade não é uma coisa pairando aí no éter em cima da cabeça da gente de onde que pode vir dos indivíduos eventualmente isso aí dá um atrito uma confusão dá isso aqui não é lugar de formar um jinho carola santo aqui é campo de guerra dá briga por vezes para acabar com a violência só com muita porrada já dizia o Bussunda então enquanto que o heterônomo é aquele que recebe do outro hétero outro a norma que vem do outro é o caso não só das crianças mas dos loucos dos senis dos dementes etc eles não podem responder pelo que fazem o que você pode esperar de um indivíduo que não responde por aquilo que ele faz diante de crianças é sempre bom ter cuidado especialmente se você estiver em Ribeirão das Neves onde elas andam com arma de fogo na cintura não foi o tipo de coisa que eu encontrei em sala de aula mas do lado de fora da escola espero que não seja o caso na região de Congonhas ou pelo menos que demore um bocado para que venha assim pessoal a gente se vê o vídeo vai estar aí tá para vocês e para a turma daqui a pouquinho vamos ficar por aqui tomar um cafezinho tá na hora é isso aí uma ótima noite para vocês um bom descanso tchau 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 tchau